Tchau, benvenuto, benvenuta no meu canal Itália com Ana Paula Aproveitando o clima pós San Remo 2019, vamos traduzir a música ganhadora do festival A música ganhadora se chama Solli, traduzindo Dinheiro E foi escrita e cantada por esse Mamoud Ele é filho de mãe italiana e pai egípcio, mas ele nasceu em Milão, aqui na Itália A música tem uma pegada meio árabe, inclusive não só com respeito ao ritmo Mas também existe uma frase em árabe que ele conta que é uma frase que o pai dele costumava dizer pra ele quando era pequeno Bem, fazendo resumo sobre o que é essa música Esse rapaz, ele é muito apegado à mãe, pelo que deu pra perceber Mas com o pai ele não tem um relacionamento muito bom Como eu disse também, o nome da música é Soldi, Dinheiro E ele falou sobre isso, ele disse assim, olha Il pezzo se chama Soldi, mas não fala de soldi a livello materiale Porque fala de como os soldi possam cambiar os rapportos, o relacionamento, all'interno de uma família Não se fala de dinheiro em si, mas do que ele representa dentro do ambiente familiar Na periferia está muito calor Na periferia está muito calor ou faz muito calor Mamá, estai tranquila, estou arrivando Mamãe, mãe, fique calma, fique tranquila, estou chegando Te la prenderai per um bugiardo Aí entra a questão familiar, né? Olha aqui Te la prenderai per um bugiardo Essa expressão, prendersela, no caso Não te la prendere Não fique nervoso Te la prenderai, você vai ficar zangada Vai ficar nervosa per um bugiardo Por causa de um mentiroso Que sembrava amore era altro Parecia amor, você achava que sembrava, você achava que era amor Mas era outra coisa, não era Bebe champanhe sotto ramadan Toma champanhe bem no período do ramadan, né? Aqui ele mesmo falou que essa é uma expressão simbólica Querendo dizer que a pessoa Aquela típica situação Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Em italiano seria Prege que bene erazzoli male Porque a gente sabe que no ramadan Os muçulmanos fazem um jejum, né? Então, por isso ele escreveu essa frase Que é uma certa falsidade sobre quem ele está falando E a gente sabe que é o pai dele, né? Depois fala Na televisão passa Jack Chan Continuando Então ele fala Fuma narguilé, me quede como vai Fuma narguilé E me pergunta Como vai? Me quede como vai, como vai, como vai Me pergunta como vai, como vai, como vai Sai já, como vai, como vai, como vai Você já sabe Como as coisas estão indo Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai Non ho tempo per chiarire Perché solo ora so cosa sei É difícil stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Então, olha aqui Então, olha aqui Aqui é tensa a coisa Porque ele fala Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai Eu penso mais rápido Para entender Se amanhã se amanhã você vai me enganar Ele está se referindo Ele está se referindo ao pai dele Como eu disse Non ho tempo per chiarire Perché solo ora so cosa sei Eu não tenho tempo Para esclarecer Porque somente agora Sei o que você é Veja bem Ele não disse na frase Perché solo ora so Que sei Quem você é Ele diz Cosa sei Como uma coisa inanimada Um objeto Cosa sei O que você é É difícil stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno É difícil estar no mundo Quando perdi o orgoglio Deixa Você deixa casa Num dia Saldi 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 Come se Avesse avuto Saldi Saldi Dimmi se Ti manco Teni foti Foti Mi chiedevi Come va Come va Come va Adesso Come va Come va Come va Tu dimmi Se pensavi Solo ai soldi Saldi Diga Mi se Pensava So Inginheiro Come se Avesse avuto Dinheiro Como se Você tivesse Tido Dinheiro Como se Avesse avuto Saldi Dimmi Se Ti manco O Teni foti Diga Mi se Eu Faço Falta Ou Se Você Não Se Importa Aquele Usou O Italiano Bem Cru Tene foti Se Você Se Fode Mi Chiedevi Come va Come va Come va Adesso Come va Come va Come va Você Me Perguntava Como vai Como vai Como vai Agora Como vai Como vai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Desculpa Como vai Como vai Como vai Como vai Como vai Vai Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem 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 O que você tem que dizer O que você deve dizer Você não disse Trair Trair É uma Pallotola Nel Petto Trair É Uma Bala No Peito É Uma Bala De Revolver Pallotola Prendi Tutta La Tua Carità Pegue Toda Sua Caridade Mente A Casa Ma Lo Sai Que Lo Sá Você Mente In Casa Mas Você Sabe Que Ela Sabe Viva Lei Mi Chiederá Mi Chiede Come Va Come Va Come Va Sai Giá Come Va Come Va Come Va Penso Più Veloce Per Capire Se Domani Tu Mi Fregherai Non Ho Tempo Per Chiarire Perché Solo Ora So Cosa Sei È Difícile Stare Al Mundo Quando Perdi L'orgoglio Ho Capito In Un Secondo Che Tu Da Me Volevi Solo Soldi Soldi Come Se Avessi Avuto Soldi Soldi Su Una Sedia Lei Mi Chiederá Di Assentada Numa Cadeira Ela Mi Perguntará Mi Chiede Come Va Come Va Come Va Sai Já Come Va Come Va Come Va Mi Pergunta Como Vai Como Vai E Sabe Já Como Vai Depois Tem A repetição Daquela Parte Que Nós Já Vimos Penso Più Veloce Per Capire Se Domani Tu Mi Fregherai Non Ho Tempo Per Carire Perché Solo Ora So Cosa Sei É Difícil Estare Al Mundo Quando Perdi L'orgoglio Aí Agora O Capito In Un Secondo Que Tu Da Me Volevi Solo Soldi Eu Entendi Num Segundo Que Você Queria Somente Dinheiro Né Que Tu Da Me Você De Mim Queria Somente Dinheiro Come Vá Come Vá Volevi Volevi Habibi Jalena Me Dicevi Jocando Jocando Con Ária Fiedra Volevi Volevi Habibi Sem Trava Veda Prima Me Parlavi Fino A Tarde Antes Você Falava Comigo Até Tarde Me Quer De V Come Vá Adesso Come Vá Me Perguntava Como Vai Agora Como Aí ele Entra Com Aquela Frase Que Eu Falei Né Em Árabe Lá Deve Ser Assim A Pronúncia A Tradução Seria Meu Filho Meu Filho Amor Vem Aqui Me Dicevi Jocando Jocando Con Ária Fiera Você Me Dizia Brincando Brincando Com Um Aspecto Orgulhoso Né Com Ária Fiera Com Orgulho Depois De Nova Frase Sem Veda Veda Né Ele Fala Que Essa Frase Meu Filho Meu Filho Meu Amor Parecia Verdadeira Depois Veda De Tornar Como Prima A Vontade De Voltar A Ser O Que Era Antes De Voltar Como Antes Eu Da Te Non Voluto Sol De A Triste Na Musica Ele Fala Eu De Você Non Quis Dinheiro É Difícil Estare Al Mundo Quando Perdi L'orgoglio Lá Casi Num Giorn A Gente Ja Viu Que É Agora Lá Chilatitá Manessunolossá Você Deixa A Cidade Mas Ninguém Sabe E Ele Era Quá Ora Adovecei Papá Ontem Você Estava Aqui E Agora Onde Você Está Papai Como A Gente Pode Ver Na letra Pensando Já Que Se Trata De Desse Desse Relacionamento Familiar Conturbado Que Ele Teve Então Dá Para Se Entender Que Ele Ainda Gostaria Agora Vai Minha Parte Psicóloga Eu gosto Gostaria De Uma Explicação Ele Não Deixou Totalmente Para Trás Essa História Com o Pai Dele Principalmente No Final Ele Fala Ele Usa O Verbo No Presente Diga Se Você Queria Somente Dinheiro Dinheiro Então Se Vê Que É Um Relacionamento Ainda Não Encerrado No Coração Dele É Isso Agora Deixa O Seu Like Aqui No Vídeo Se Inscreva Caso Não Seja Inscrito E Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos E Dime Se Te É Piaci A Can Sone Qui Sotto Ne Comente Diga Se Você Gostou Dessa Música E Escreva Me Aqui Embaixo Nos Comentários Vou Deixar O Link Aqui Embaixo Do Clipe Original Da Música Para Vocês Ouvirem Sem Interrupções Agora Sabendo Do Que Se Trata Um Super Beijo Fiquem Com Deus Tchau